Tá bom, tá bom. Será que tá bom? Tá bom, então... Oi, gente! Calma aí. Agora sim. Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma rotina no Talk Life World, só que com um tiquinho de coisa diferente. Vai ser só uma rotina também. Com o vídeo eu acho que vai ficar bem curta. Mas eu tenho uma coisinha diferente. Abriu uma padaria nova aqui no jogo, que ela é grátis. E se vocês quiserem ter, se vocês tiverem o Talk Life World, é só clicar lá na partezinha de comprar, que é um carrinho de compras. Lá em cima, quando tu tá, tipo, no mundo, assim, que aparece pra tu poder clicar nos lugares, então, daí vai ter o carrinho de compras. E daí vai aparecer ali a padaria pãozinho da manhã. E daí é só clicar em grátis. E daí vocês vão conseguir essa padaria. Mas vamos lá pro vídeo, né? Primeiro, essa curinha que vai dormir. Ô, gente, ó, é a seguinte. Se vocês acharem esquisito que eu sou... Se vocês acharem esquisito que a minha rotina tá meio esquisita, é porque eu sou esquisita, beleza? Ela vai dormir até meia-noite. Tô brincando. Meu Deus, então o cachorro já acordou. Calma aí. Nossa, coisa esquisita. O cachorrinho, ele pisca. Mesmo que ele estraga o olho fechado. Tá bom. Ai, ai. Vamos escolher uma roupa. Certo aí, Wendy. Wendy, 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 Wendy. Eu vou pegar essa. E vou pegar essa minha... Minha... Minha touca. Deu. Agora é só eu pegar aqui meu roupão. Lá, lá, lá. Botar ali meu pijama. Daí é só agora. Eu organizar aqui. Que é assim que eu faço. E eu vou tomar meu banho. Primeiro eu vou pegar aqui uma das coisas que eu vou precisar. E vou tomar meu banho. Vamos ver. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui de volta. Fica ali. Isso. E agora eu vou botar minha roupa. A touca. E agora aqui é a roupa. Agora eu vou botar ali meu roupão. Não sei bem qual fica melhor. Essa ou essa? Essa. Tá. Vamos lá, Wendy. A gente vai tomar café da manhã na padaria. Pãozinho da manhã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na padaria. Pãozinho da manhã. Pãozinho da manhã. Vamos na padaria. Pãozinho da manhã. E gente, inclusive, esse cachorrinho aqui que eu peguei, ele vem com a padaria do pãozinho da manhã. Lá, lá, lá. Ai, eu também estou nesse lugar. Ai, que bonitito. Totora, tetetê, tetê. É um pão bichinho legal. Ó, eu vou querer... O que vocês têm pra hoje? Bom, nós temos um pão de chocolate e um pão normal. Esse pão... O pão normal, a gente tem... Eles são integrais, principalmente a baguete não. Temos também crepes E esses doces aqui. Tem bolachas e tortas com café e milkshake. E é isso que nós temos. Tá bom. Eu vou pensar um pouquinho. O que será que acontece se eu misturar esses dois? Ninguém nunca me contou! Gente... Eu estou descobrindo como é que faz as coisas. Gente do céu, calma aí. E se eu pegar... Isso, isso. Gente, eu estou tentando isso aqui também. Ai, que lindo! Meu Deus, eu quero esse bolo de aniversário para o meu aniversário. Eu vou gravar um vídeo para o meu aniversário com aquele bolo ali. Mas antes, eu quero só ver mais uma coisa aqui. Ficou uma gororoba. Tá muito feio. Adoro esse bolo. Achei. Esse cara é só come. Tá, vamos ver. Eu acho que eu vou querer um milkshake e também uma torta de cereja. Não, morango, na verdade. Tá bom. Não sei que esse é o lugar que já vai chegar. Eu não sei fazer as coisas de atendente. Fiz que já tinha chegado, eu vou pegar aqui uma colher para eu poder comer a torta. E o milkshake também vai chegar. Prontinho. Eu vou comer aqui a torta. Vou tomar um milkshake. Prontinho. Eu vou deixar aqui as coisas que logo, logo ele veio buscar. Fiz que ele lavou, tá? Só fingi que ele tinha lavado. Como é que será que faz o milkshake? Eu tentando botar açúcar no col. Tentando fazer várias coisas aqui. Várias coisas. Olha, como é que é que faz tudo? Será que se fosse o milkshake? Não. Ih, isso com pão. Não. Não funciona. Ah, eu vou querer levar um biscoitinho. Um biscoitinho. Levar não, comer. Tá bom. Tá aqui teu dinheiro. Fiz que ela deu dinheiro. Tá bom, Andy. Vamos pra casa. Ai, que brilhinho. Nossa, gente do céu. Tá bom. Vamos lá. Ai, ai. Seguei. Fica ali, Wendy. Agora eu tenho que fazer minha aula online. Vamos lá. Tá bom. Eu estou aqui. Vamos fazer minha aula online. Vamos fazer minha aula online. Alunos. Professor Hamburguito. Olha ali. Olha o professor Hamburguer ali. Alunos. Alunos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.